Pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu estou aparecendo, por enquanto, em casa, mas poderia já aparecer em Cancun, tá? Pessoal, todo mundo, muito boa tarde. Bem, pessoal, hoje a ideia é a gente dar, a gente dar uma olhada no que nós estamos fazendo, tá certo? Ver um pouquinho as atividades, ver um pouquinho as ações que estamos desenvolvendo. Creio que o Afrânio deve estar entrando daqui a pouco, mas hoje eu vou ter que participar de um outro evento também. Então, eu vou pedir para a Mazé daqui a pouco. Não é, Mazé? Sim. Oi, Rogério. Vou pedir para a Mazé dar continuidade para a reunião depois, tá? E a ideia hoje é a seguinte. Essas atividades que estão aqui, tá? São atividades que são baseadas... Por exemplo, essas atividades eu coloquei depois do primeiro dia de reunião... Depois da nossa primeira reunião, né? Depois da nossa primeira reunião, eu coloquei essas atividades, me baseando um pouco em cima do que o grupo estava fazendo como um todo. Então, por exemplo, essa atividade aqui, eu me basei um pouco em cima das atividades que a gente vinha, se propondo a fazer sobre controle deslizante, na qual eu trabalhei com a Sibeli no primeiro encontro. As outras vieram depois da inspiração com o João Neto, né? Essa outra, sobre controle deslizante, né? Também vem nesse sentido, mas o que eu estou fazendo? Eu estou sempre procurando colocar as atividades aqui, deixando-as disponibilizadas para que vocês possam utilizá-las, para que vocês possam explorar. Essas atividades são as atividades da Italândia, semana passada, né? Então, inclusive, eu pedi que ela deixasse uma atividade como situação... Essa atividade como situação-desafio, ela vai mais naquele sentido de você explorar um pouco, né? E nós temos aqui a atividade original da Italândia. Bom, qual é a ideia inicial? A ideia, inicialmente, é a gente começar agora a preparar as atividades de física. Então, por exemplo, a atividade que o Daniel apresentou na aula passada já podia ser colocada aqui, viu, Daniel? Tá? Então, a ideia é a gente começar a formar um repositório para o ensino de matemática, para o ensino de física, tá? O professor Afrânio, hoje, inclusive, ele vai mostrar uma atividade que ele desenvolveu hoje, né? Então, a ideia é justamente a gente começar a tornar essas reuniões mais voltadas à preparação das atividades, tá? E eu digo isso por qual motivo? Justamente pela necessidade que a gente está tendo agora, tá? De criar. O João Neto criou esse espaço aqui, tá? Faz quanto tempo, João Neto, que você criou? Ele já está com... Desde o ano passado, já. Já está com mais de uma semana. Mais de uma semana. E aí eu vou pedir para o João ele ser a pessoa que vai estar tomando conta desse espaço, tá certo? E a gente já começar a dividir nossas funções no grupo, tá? Porque eu imagino assim, que vai chegar uma hora que esse grupo vai ficar ao suficiente, a gente vai ter talvez não a cada semana, reunião, mas talvez uma reunião por mês ou a cada 15 dias. E eu gostaria de chamar aqui o professor Afrânio para poder falar um pouco sobre a ideia inicial, que foi a motivação inicial dessas reuniões, que foram as atividades no ensino de física. Afrânio? Você está aí, Afrânio? Diga, caríssimo. Tudo bom, Rogério? Tudo bom, pessoal? Boa tarde a todos. Tudo. Eu vou saber, Afrânio, que você tem hoje uma atividade para apresentar, né? Eu vi durante a semana... Não, Rogério, tem alguma coisa para a gente apresentar hoje. Não vai ser uma aula, né? Mas é alguma coisa para a gente repetir juntos. A gente não está preocupado se vai ser aula show. A ideia aqui não é a gente fazer aula show, né? A gente está gravando as reuniões porque daqui talvez um ano a gente vai estar vindo das reuniões, tá? E os meus alunos, por exemplo, os meus alunos, eles vão atrás, tá? O Toninho, hoje, ele está aqui. Ele vai estar atrás disso. Ele vai precisar disso na dissertação dele, tá? Fala, Nildo. Tudo bom? E hoje, como eu estava falando, esse momento... Nildo chegou? Nildo? Ah, chegou. Chegou agora. Chegou agora. Oi. Esse momento inicial da reunião, eu vou estar fazendo as apresentações, mas daqui a pouco eu vou ter que estar num evento chamado God Games, né? Hoje eu estou de férias, é a última semana de férias, né? Mas as nossas férias é carregando tijolo, né? Tá certo? Então, agora, eu queria, vamos dizer, passar a palavra para o... Tudo bom, Nildo? Queria passar a palavra para o Afrânio para ele já expor a atividade, né? Beleza, está ótimo. Eu estou começando, estou fazendo a introdução agora, e daí eu vou passar para a Mazé também para ela coordenar a ação. Está certo? Tá. Está bom? Está certo. Daí, como o objetivo é a gente obedecer as duas horas, já são 14 horas e 6 minutos, então a gente ia até as 16 horas. Está certo? Então eu vou passar a palavra para a Mazé, e nós temos duas ações. Hoje, na hora que a Italândia chegar, que ela tem problema da aula dela, né? Quando ela chegar, explorar um pouco a situação desafio que está aqui dada, tá? A situação desafio, vou ver se estamos carregando aqui já. Está certo? Sim. Está sendo carregado aqui. Rapaz, hoje eu tentei incluir o material, justamente essa simulaçãozinha que eu fiz, no material do grupo, não consegui. Não sei se você acha que eu não tenho autorização para isso. Eu vou pedir para o João Neto coordenar isso junto com vocês. Está certo? Então vamos começar pela atividade do Afrânio, né, Mazé? Mazé, é com você agora. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde, estamos aqui. Estamos juntos. Estamos juntos aí nessa comunidade que estamos criando aí o Gebra, né? Todo mundo junto aqui. E, assim, hoje à tarde o professor Rogério vai estar dividido, mas ele não vai conseguir nos abandonar, porque ele está muito ligado aqui nesse grupo. Ele vai ficar lá e cá, que eu sei. Então o professor Afrânio vai começar aí, né, apresentar para a gente a atividade que ele elaborou. e todos participando, né? Porque a ideia aqui é de grupo mesmo. É o professor Afrânio, a gente contribuindo, é todo mundo junto já para construir realmente essas coisas que o Rogério vamos rir depois, né? Vamos ver. Vamos rir de felicidade, né? E, João Neto, assim, pedir a você, como o professor Rogério já falou, para você ficar à frente desse grupo lá no GeoGebra e nos orientar melhor a postagem das atividades lá. Quem tiver dificuldade, você está aí disponível para isso, tá bom? E, com certeza, ajuda o Daniel também a colocar a atividade dele, viu? Ah, o Daniel, né? E daqui a pouco a Italianda chega aí, para complementar aqui. Tá bom, eu vou... Inclusive, eu tenho uma sugestão aí. Agora é com vocês. Só um instante, viu, Afrânio? Inclusive, depois da apresentação do professor... Isso é, tá tranquilo. Eu vou... Inclusive, Afrânio, você não quer colocar o seu trabalho lá no grupo, né? A gente pode fazer um tutorial rápido aqui e aquelas pessoas que não conseguiriam fazer a inscrição, fazerem, né? Tá certo, João. E os que não conseguiriam fazer a inserção de material, tá bom? Mas é bem tranquilo. Só isso. Tá certo. Quer fazer o tutorial agora? Depois? Depois? Depois. Então, bora lá. Ainda bem que a minha guru está aqui para... Eu sou igual o João Gilberto, né? Se a Gisele não estivesse aqui, eu estava... Eu estava acabado, assim, psicologicamente, né? Mas ela está aqui para me dar esse apoio psicológico e psicomotor também, né? Estou brincando. Mas bora lá. Vou, então, fazer a apresentação. Vou começar aqui. Só um minutinho. Deixa eu... A gente sempre tem alguns probleminhas técnicos, né? Nessas questões. É assim, pessoal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo logo baixo carregar aqui o meu... O meu... O meu... Eu acho que foi esse bicho aqui que eu fiz. Ou foi este? É isso aqui mesmo. É isso aqui. Então, só a massa. Então, vou fazer aqui a logo a apresentação. Valeu, Mith. Apresentar agora. Tá, só é. Tá legal. Márcia, se você puder colocar aqui o código da sala do José... Pronto, beleza. Pronto. Pessoal, eu vou começar mostrando, saindo um pouco aqui da... Do... Do... Protagonista, né? Das nossas reuniões, que é o Gebra. E aí, vou mostrar uma coisa que eu já domino faz tempo, que eu já venho trabalhando com meus alunos já faz muito tempo, que é o Modelos, certo? E mostrando um aspecto do tema desse assunto que eu vou discorrer com vocês hoje, que diz respeito à discretização de uma equação diferencial. Essa discretização, ela pode ser feita da forma mais simples, que é o método de Euler. Eu acho que eu coloquei para vocês até um acesso na Wikipédia, para vocês verem do que se trata. O algoritmo de Euler, ele é simplíssimo, ele é simplesmente uma transformação de uma diferenciação em diferenças finitas, certo? Então, se você tem, por exemplo, uma variação de posição no tempo, Δx sobre Δt, igual a uma função g, certo? Você vai ter xi menos xi menos 1 sobre Δt igual a g, certo? E aí, você vai ter que o xi é igual a xi menos 1 mais o gΔt, ou seja, você consegue prever... Na verdade, o método de Euler, ele permite você integrar uma equação diferencial, porque você está obtendo o valor de xi, certo? Um valor posterior em função do valor anterior, se você conhece o passo de tempo e a derivada. Então, é a coisa mais simples que existe em termos de discretização de uma equação diferencial ordinária. Existem vários métodos, tá certo? No caso da física, existem métodos específicos para trabalhar com sistemas oscilantes, Existem métodos específicos para você trabalhar com partículas sujeitas a acelerações que dependem da velocidade, certo? E assim vai, tá ok? Existem métodos que se aplicam a partículas que estão sob efeitos gravitacionais, certo? Então, é justamente sobre isso que eu quero dar uma pequena, breve introdução sobre essa questão, tá certo? Então, o algoritmo de Euler, ele é o dos mais simples, não pode existir mais simples do que ele. Então, eu tenho aqui, deixa eu ampliar aqui para vocês, eu tenho aqui uma simulação de um pêndulo, certo? Que usa esse algoritmo, você vê que realmente há uma representação um pouco fiel, né? Do, realmente, do balanço de um pêndulo, o pêndulo sobe, para, né? Na amplitude angular máxima, desce, ele vai ter uma velocidade maior quando está lá, na vertical, né? E continua. Agora, o que é que nós estamos observando? Se a gente for olhar esse gráfico aqui, né? Esse gráfico, ele está mostrando a variação da energia total com o tempo, certo? Significando que a energia... Por que é que eu estou fazendo isso no modelo, pessoal? Porque, primeiro, eu não conseguia fazer isso no GeoGebra. Mostrar um gráfico desse, de uma variável em função do tempo. Eu não consegui. Tentei agora pela manhã, eu não consegui. Não quis mais incomodar a G0, que ela está muito atarefada. Então, eu resolvi tentar fazer sozinho, mas não consegui. Então, se a gente observa que essa energia total era para estar se conservando. Isso é o que vocês aprenderam no ensino médio, que a energia mecânica total se conserva. Quando a gente vai voltar para o nosso pêndulo, olha só como é que está a amplitude angular agora dele, ó. Olha só como é que está, né? Parece que está havendo um efeito de ressonância, em que você está todo o tempo injetando energia no sistema, ó. Mas isso não é verdade, isso não ocorre fisicamente, certo? Então, um dos problemas que a gente tem com o uso desses algoritmos é isso, né? É a questão de, primeiro, o erro local que está ocorrendo toda a vida que você faz essa estimativa. Bom, se eu deixar continuar, esse negócio vai... Eu estou com medo de queimar aqui o meu computador, tá certo? Desse pêndulo sair feito um doido aqui. Bom, felizmente o tempo passou. O tempo limite foi alcançado, né? Que era de 500 unidades aí, que eu não sei exatamente do que se trata, né? Não são 500 segundos. Mas, enfim. Então... O que é que eu ia dizer, rapaz? O... Quando você faz uma simulação dessa, tá certo? É que você... Nesse caso, a gente conhece perfeitamente a solução analítica. Isso é uma função transcendental, né? Uma função que oscila, tipo seno e cosseno. Não tem... É muito simples, né? Resolução dessa equação, tá certo? É uma função, né? É uma solução analítica bem conhecida da física, né? Da matemática, tá ok? Mas aí eu quis... Por que é que eu estou... Como é que se diz? Fazendo questão de utilizar um algoritmo, né? Desse tipo de discretização. Porque com ele a gente não precisa saber a solução analítica de um conjunto de equações dinâmicas. A gente não precisa, certo? Joga lá todas as situações... Por exemplo, se... Nesse caso desse sistema, se o ângulo, né? Do pêndulo, que é um oscilador harmônico. Se essa amplitude angular, ela for consideravelmente grande, para que você não possa fazer uma aproximação trigonométrica do tipo seno de teta igual ao próprio teta, ou seja, o seno do ângulo igual ao ângulo, morreu, você não vai ter mais uma solução analítica fácil, tá certo? A solução vai ser em função de uma integral elíptica. Então, com essa simulação, você pode fazer para qualquer ângulo, né? E aí, você... Você vê que... Tudo bem, a gente consegue fazer uma evolução, ver uma evolução do sistema. Mas aí, o sistema pega e não obedece a uma das leis físicas fundamentais, que é a da conservação da energia. Então, não adianta de nada, certo? Então, esse algoritmo, a gente diz que é um algoritmo que não é simplético, ou seja, ele não obedece à conservação de energia. Então, na física, a gente tem essas coisinhas. Ok, o algoritmo aqui funciona, o erro local dele é pequeno, inclusive, né? Mas ele não obedece à conservação da energia. Então, não adianta de nada, certo? Mas aí, veja só como esse assunto é interessante, ele é intrigante, certo? Eu posso refazer esse algoritmo de Euler e modificá-lo, fazendo uma modificação muito simples, muito simples, certo? Vocês estão vendo aqui o algoritmo. O algoritmo é esse daqui, certo? Ele está bem aqui, assim. Ele está pegando o ângulo... Não, a velocidade angular, desculpe, que eu estou chamando de ômega. Estou dizendo que a velocidade angular é a velocidade angular anterior, leste, ômega. Leste é uma função do modelo que recupera o valor anterior daquela variável, que ficou guardada na memória. Mais a aceleração angular vezes o passo de Euler. Isso aqui nada mais é do que d ômega dt igual a alfa, que é a aceleração angular, né? Ou seja, d ômega é alfa dt. Aí, se você discretizar, você tem alfa depois, desculpe, ômega depois, menos ômega antes, é igual a alfa naquele... para aquele ângulo, certo? Vez o passo de tempo. Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem me falar aí. E aí eu tenho o d ômega dt igual a alfa dt, e tenho o d teta dt, que é igual a ômega. Eu lamento aqui o pessoal que não se lembra ainda, não está recordando essas aulas de movimento angular, certo? De rotação, né? Beleza. Deixa eu só fazer uma pergunta. Diga, meu jovem. Diga ali. Diga. Deixa eu fazer uma pergunta? Diga, pode falar. Desculpa, mas é. Só é curiosidade mesmo. Eu queria saber se é possível, você trabalhando ou com o Daniel ou com o João Neto, pensar em fazer uma modelagem já dessa atividade. Não seria interessante? A gente vai fazer. A gente vai fazer, Rogério. Depois daqui eu passo para o Geo Gebra. Tá bom, tá bom. Depois daqui eu passo para o Geo Gebra. Tá bom. Eu vou mostrar uma coisa que me intrigou muito, mas me intrigou demais. Eu passei esses dias aqui pensando que diabo é o que está acontecendo. Por isso que eu recorri aos modelos, sabe? Entendi, entendi. Se puderes ficar aí, tu vai... Pô, é. Deixa eu chegar logo nela. Então, assim, d ômega dt é alfa dt. dθ dt é ômega dt é ômega, ou seja, é como se a gente fizesse uma analogia com o movimento retilíneo uniforme, certo? dv dt é a aceleração. dx dt é a velocidade. Então, nós temos duas equações diferenciais que vão juntas, certo? Ok? Então, eu resolvo essa primeira, do ômega, porque eu conheço o alfa. O alfa é dado, né? O alfa é dado. É dado em função das equações da dinâmica, que eu não vou entrar aqui no detalhe, tá certo? Não é o caso. Mas o alfa é dado. O alfa depende do ângulo, tá ok? E aí o θ, eu consigo θ porque já obtive o ômega anterior, né? Na verdade, não, né? Eu tenho ômega em função do último ômega e θ em função do último θ e do último ômega, o leste ômega. Esse é o Euler. O Euler é puro. Mas aí, veja só. Eu não obtenho aqui o novo ômega antes? Obtenho. Então, se eu tirar esse leste aqui, né? Eu não preciso mais. Eu vou ter uma precisão maior, porque eu estou fazendo uma previsão do θ em função de uma velocidade para aquele valor de θ, tá certo? Ou seja, eu estou criando uma ligeira diferença nesse algoritmo e dando um pouco mais de precisão para ele. Então, só com esse detalhe aí, vocês vão ver o que vai acontecer agora, né? Com essa pequena modificação. Lembrando, ó. Aqui era o último ômega. Mas eu não estou mais usando o último ômega. Estou usando o ômega que eu acabei de calcular anteriormente. Certo? O ômega atual. Então, bora ver lá o que vai acontecer. Eu interpreto, né? E aí, mão na brasa. E aí, vamos ver aqui o que é que acontece com a energia. Olha aqui a energia agora se conservando. Vocês viram aí uma besteirinha, um detalhezinho, uma pequena mudança nesse algoritmo de óleo primordial, né? E eu já tenho alguma coisa melhor. Ou seja, eu não estou tendo minha energia explodindo, né? Divergindo. Tudo bem, a energia aí também não está legal não, porque ela está subindo e descendo a energia total. Era para ser uma reta, tá? Mas porque o passo de tempo, ele não está pequeno o suficiente para que isso ocorra. Então, eu consertei. Beleza. Então, só para mostrar para vocês o quão importa, o quão, quanta diferença pode fazer um algoritmo, certo? A escolha de um bom algoritmo. Aí, vamos voltar lá para o GeoGebra, né? Está aqui o GeoGebra, né? Opa. Eu não sei nem o que é que esse negócio está aqui. Era eu tentando fazer uma função, né? Eu tentando fazer a energia cinética, mostrar o gráfico da energia cinética em função do tempo. Eu não consegui. Por isso que eu queria hoje, essa atividade que o Rogério sugeriu, eu queria que vocês me mostrassem como é que a gente podia fazer isso. Então, assim, aqui no GeoGebra, eu estou usando o Euler. O Euler normal, tá certo? Vamos ver aqui. Propriedades, né? Isso aqui foi uma ajuda muito grande da minha colega Gisele, né? Com a ajuda também de vocês, do João e do... E do... Não, nem aqui, né? E do... Daniel, né? Então, ó, veja que aqui, ó, eu estou usando, né? O teta depois, ou seja, o ângulo, a um passo de tempo na frente, é o teta antes, mais a velocidade angular antes, vezes o dt. Do mesmo jeito que estava lá no bichinho lá, no modelos, certo? Beleza. Aí vamos ver agora como é que está o W depois. O W depois, né? O W depois também. O que é o W não, o ômega, né? O que é o ômega depois? É a velocidade angular, um passo depois no tempo, né? Que é dado em função da velocidade angular antes, mais a aceleração angular alfa, que depende do teta, vezes o incremento de tempo. Certo? Então, a mesma coisa lá que havia no modelos, né? Está tendo aqui. Certo? E aí a gente bota para rodar, né? E aí, ele funciona legal. Bom, outra coisa também que eu queria para vocês resolverem, pessoal, é esse teta, ó. Que ele vira um teta suplementar, né? Que dá na mesma nos cálculos, né? Tanto faz eu calcular o cosseno desse ângulozinho aqui, alfa menos teta, teta menos alfa, do que o cosseno do teta, mesmo que eu corra para o seno. Então, dá na mesma. Mas fica esquisito, né? Nessa apresentação. Então, é uma coisinha que eu queria que vocês, talvez... O Daniel fez isso direitinho, mas eu não tive a paciência de ver isso. Enfim, vocês estão vendo, ó, que o teta, ele não está explodindo. Certo? Ó, o tempo está passando, o incremento de tempo foi o mesmo incremento de tempo que eu usei no modelos, e ele não explode. Certo? E esse é o Euler. O Euler original, né? Padrão. Tá certo? Então, isso me intrigou muito. Eu fiquei assim... Ah, perdi, diabé, isso. Ou seja, eu tenho estabilidade aqui no GeoGebra. Certo? E eu não sei explicar isso. A única explicação que eu estou achando... A única... Uma única... Resposta que eu acho que... Por que está acontecendo... É porque... Ah, Gisele, quando ela criou esse alfa... Ela usou esse alfa aqui, ó... Com amplitude fixa. Então, eu não sei se é por causa disso. Ou seja, quando eu introduzo um teta inicial... No caso, eu estou usando um teta inicial de... De pi sobre 4... De... De... De pi sobre 2... De 45 graus... Porque aqui está irradiando, certo, pessoal? Está irradiando. É... Aí eu acho que o GeoGebra não deixa esse teta passar além disso. Eu, sinceramente... Eu... Aí ele fica todo o tempo truncando. Na verdade, a previsão gera um teta maior do que isso. Mas aí ele pega... Pof... Não, não pode ser maior do que 0,79. Certo? Do que pi sobre 2. Então, ele está conservando a energia, né? Mas vai sem querer, entendeu? Então, esse foi um fato intrigante... Que eu encontrei. E o outro mais intrigante ainda... Foi que quando eu faço... O... O oil é modificado... Que a gente chama do... Do... Do Euler-Cromer, tá certo? É cheio de nomes esses... Esses... Esses algoritmos, tá? Que é simplesmente essa modificação boba aqui de pegar... Em vez de você trabalhar... Na previsão do ângulo... Do ângulo posterior... Em vez de você usar o ômega anterior... Ou seja, a velocidade angular anterior... Você usa a atual... A depois... Certo? Só isso... Cadê o... Aqui... Só isso... Aquilo que eu fiz lá no Modelos... Que fez a conservação de energia... Quando eu faço isso... Olha só o que acontece aqui no meu geogelo, pessoal... Olha só a doidice... Ele vira um têndulo amortecido... Na verdade, ele perde a energia... Né? Então, isso aí, pessoal... Eu fiquei muito intrigado, sabe... Com isso... Não tive tempo de... Também de ver, assim... Detalhe o que é que está acontecendo... É um problema interno aí do geogébria... Tá certo? Porque matematicamente não faz sentido isso... Né? E aí, ele para... Né? E era isso que eu fiquei, assim... Muito invocado, tá certo? É... Do ponto de vista... Como ele conseguiu fazer isso... Né? Tá certo? E... E aí, essas questões de... Assim... Mais técnicas, assim... De implementação da simulação... Eu queria ver como é que a gente poderia fazer... Para plotar... Né? A energia cinética... Eu não sei se eu... Se eu coloquei aqui... Coloquei, ó... Energia cinética... Certo? Aqui é a energia cinética... Certo? Que é a metade... Da massa vezes a velocidade ao quadrado... Né? Só que aqui tudo é... É de rotação, tá? Eu queria plotar essa energia cinética... Esse K... Contra o tempo... Para mostrar um gráficozinho do K... Contra o tempo... Eu não consegui... Né? Porque... Não sei... Realmente não sei... É... Pronto... Era isso, pessoal... Que eu queria mostrar para não tomar muito tempo... Desculpa... Tudo bem... Desculpa... Pode falar, professora... O Joné está querendo aí fazer uma... Uma pergunta... Beleza... Uma contribuição... Né, Joné? Vocês podem fazer perguntas aí à vontade... Se eu puder responder... Pronto... Um beijão... Primeiro, parabéns... Pela... Pela evolução... Né? Na GeoGebra... Achei isso... Mas... Isso aí foi... Acontece... Ajuda, viu? Eu consegui um pouco tempo... Isso mesmo... Desenvolver várias ferramentas aí... Já interagir com... Principalmente com essa parte do cálculo diferencial... E assim, professor... Realmente... É... É intrigante... Né? Pode me chamar de afrânio... Nós somos professores... De afrânio... Pronto... É uma massa... Né? Meu afrânio, cara... Então, assim... É intrigante... A questão da... De você ter processos inversos... Né? Usando simuladores diferentes... Né? Como essa questão da... Energia historiária... De repente você tem um pêndulo amortecido... Né? Mas acredito que... Pode ser falha nossa mesmo... Certo? Alguma ferram... Não na matemática em si... Aplicada ao geogéber... Mas... Na hora de utilizar as ferramentas... Entendeu? O erro humano, né? O erro humano, né? O erro humano... Pode ser... Mas assim... Com certeza... Em função daquela... Eu acho que esse geogéber é muito afinado... Ele é muito afinado... Em função daquela questão que o professor Rogério... Colocou, né? Sempre, às vezes, existem... Uma coisa é você utilizar aquela matemática tradicional... Que você faz aqui no papel... Dá tudo certo e tal... E outra coisa é dentro do software... Porque tem algumas... Tem alguns parâmetros que você tem que conhecer muito bem... Para poder utilizar da maneira adequada, né? Isso eu vivencio... Quando eu faço minhas construções, né? E acredito que é nesse ponto... Que é o ponto que... Esse ponto... Quando trunca... Nessa problemática... Que a gente... Começa a explorar mais a ferramenta, né? E aprendi bastante com ela... Estava conversando até com o professor Minho, né? Que ele falou em PAG... Na questão da desequilibração, né? Sim. Sempre que atento, né? Aos detalhes, né? Da questão... Da questão teórica. E aí, assim... Eu... De algebra... Só para... Eu fiz uma construção desse algoritmo de Euler, né? De uma forma geral, né? Não sei se você chegou a ver... Eu posso até apresentar aqui... Que você entra com a... Mas, gente, por favor. Você entra com a derivada... Eu vi, eu acho que eu vi, sim. Você pode digitar ali a derivada... Ele já te dá a função na forma analítica, né? O programa faz isso... E eu criei também... E ele compara com o algoritmo de Euler... Ou seja, ele compara... Eu sei o analítico, né? Claro, sim. Mostra aí para a gente, João. Por favor. Vou sentar... Se puder. Não, tranquilo. Mostra aqui. Eu fiquei muito nervoso... Muito tenso. Tanto aulas... Aulas de... Para professores de matemática... Pedagogia, rapaz. Isso não é... Brincadeira, não. Eu tenho um palpite. Rapaz, ninguém me chamou, não... Para falar nada ainda, não, Nildo. Mas fale. Desculpe aí. Quando me chamarem, eu dou meu palpite. Você sabe que eu só brinco assim porque você é meu chapa. Vai lá, Nildo. Fala aí. Certo. Eu acho que deve ser alguma coisa... Porque é o seguinte... É função do seno do ângulo, né? Mas ali não tem, né? Ah, sim. O torque é. O torque é. E o seno... Quer que eu mostre lá? Diga. Não, 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 não. Então, o seno não é... Não tem um valor exato, né? Para um determinado ângulo, ele não tem um valor exato, né? Ele vai ter sempre... Então, por exemplo, se você faz incrementos de tempo discretos, esses incrementos discretos não vão dar nunca exatamente ao seno do ângulo. Então, quando ele dá antes e você não limita, ele passa um pouquinho. Porque ele não superou o seno ainda. E aí, na outra viagem, ele vem e passa um pouquinho, porque você não coloca limitação. E aí, devido a essa diferença de, digamos, de precisão do valor do seno, ele vai passando, vai passando sempre e vai ganhando energia. Não, tudo bem. Isso aí não... Não, certo. Eu pensei que você estava explicando por que o geogébra, ele não explode, entendeu? Ele não diverge. Não, não explode porque... E por que ele amortece? Porque ela colocou uma limitação. Certo, tá certo. É o que eu também estou suspeitando. Mas por que ele faz o amortecimento? Por que acontece o amortecimento? Porque como eu tenho a limitação e os deltas não vão nem chegar, não vão chegar no limite. Porque se o último, se você usar o último delta, ele vai passar do limite. O último delta T, né? Ele vai fazer com que o balanço do pêndulo passe do limite que foi estabelecido. Como ele não usa o último, o último incremento, ele não usa, não faz o último incremento. Ele para um pouquinho antes. Aí na segunda viagem ele para um pouquinho antes e vai pagando sempre um pouquinho antes porque ele não chega no limite e ele não pode passar. Então ele vai sempre perdendo um a cada viagem. Um pouquinho a cada viagem. É, Lido. Não consegui entender, não. Vocês conseguiram entender, pessoal? Eu, assim, eu estou, mais ou menos, assim, eu acredito que tem a dele, porque como é o trabalho com seno, né? Porque, é, porque se eu usar... Eu vou tentar usar com um passo de tempo bem pequeno, certo? O menor, de 0.01. Ele vai ser bem lento, tá certo? Em princípio, aqui eu estou com... O meu erro local está bem pequeno, certo? O erro local aqui é da ordem do quadrado desse incremento de tempo. Então, é 10 a menos 2, o erro local está de 10 a menos 4. Se você diminuir... Se você diminuir o incremento, o que vai acontecer é que ele vai demorar mais tempo para explodir. Ele vai explodir mais. Não, mas aqui ele não... E no caso do GeoGebra, ele vai amortecer mais devagar. É, Boninho, eu queria entender o que você está falando, Macho. Eu queria entender o que você está falando, porque... Eu queria uma explicação para isso. Se a gente criar uma planilha, ela vai gerando os dados. E aí, a gente pode avaliar se realmente isso acontece. O que é que acontece, entendeu? A gente pode fazer isso. Fazer uma avaliação do jeito que está, com as duas circunstâncias. E depois a gente vai bater com essa forma, realmente, o que o professor Nilo está falando. Mas a gente vai falar. O professor Rogério quer falar. Alô. Eu estou aqui acompanhando uma coisa e outra, mas eu dou uma sugestão só para dar uma olhada no ângulo. E eu achei que a sugestão da tabela é boa, para poder acompanhar a questão do erro numérico. Está certo? Porque eu acho que, vamos dizer assim, se você conseguir gerar uma lista de números, vai ser interessante. Mas está existindo duas coisas que são anormais. Eu estou vendo, por exemplo, que na medida que ele passa os ângulos, chega uma hora em que desaparece o tempo. E a questão do ângulo estar... Ele mediu o ângulo interno e depois mudar, por alguns instantes, a medição do ângulo externo. Dêem uma olhada nisso, tá bom? Eu vou ter que voltar aqui, tá? Um abraço. Realmente, essas coisas que acontecem no Diogéria, pode estar relacionada, né? A não explicação do fenômeno em si, né? Mas, como o professor Rogério falou, se a gente conseguir uma forma de colocar isso em números e analisando o que é que acontece, a gente pode chegar justamente no ponto chave, que é o erro, né? Talvez um ajuste do algoritmo, talvez a ferramenta correta, né? Aí, só voltando aqui para o algoritmo, para construir... Na verdade, o Appler, né? O simulador que eu fiz do algoritmo de Oiler, que a gente pode adaptar para, por exemplo, essa situação física do professor Afrânio. Inclusive, ele gera a tabela com os valores analíticos corretos, vou explicar aqui bem direitinho, e gera o erro, né? O erro do... O erro de acordo com o algoritmo de Oiler. A gente pode comparar, por exemplo, o erro que está sendo gerado aí nessa sua construção, né? E comparar com o erro real, né? Do Oiler, para ver o porquê está acontecendo isso, né? Tá certo? Então, por exemplo, como é que funciona, primeiramente, como é que funciona esse simulador, tá? Quando a gente vai... Primeiramente, o problema que consiste, quando a gente vai resolver aplicar o método de Oiler, que é o método de Oiler. É uma solução aproximada, certo? A solução analítica. No cálculo, na determinação, na resolução de uma equação diferencial ordinária, tá? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu entro aqui com a derivada, eu vou entrar com a derivada aqui nesse primeiro... Vou entrar com qualquer função aqui, por exemplo. Vou colocar x³, ou pode ser cosseno. Você vai colocar cosseno... Cosseno de x, tá? Eu coloco aqui, tá? Eu tenho que ter, para resolver, por exemplo, normalmente, um EDO, um método de Oiler, eu tenho que ter uma condição inicial. Esse ponto aqui, na verdade, ele não vai determinar muita diferença na questão da solução, não, tá? Eu posso colocar qualquer ponto aqui que, normalmente, o algoritmo vai atender. Eu vou deixar o 0,1 por questão de conveniência aqui, tá? Para a gente não estar mudando todo o tempo, certo? E aí, quando eu dou um enter, você está vendo que ele gerou a função. Qual vai ser a derivada da função aqui? Aliás, a solução da derivada, né? Que é a primitiva, digamos assim. Nesse ponto, com essa condição inicial, vai ser o f de x igual a seno de x mais 1. Se eu mudar essa condição inicial, talvez eu mude essa constante aqui, tá bom? E eu utilizei aqui esse H, que vocês estão vendo, é justamente aquele delta que o Afrânio coloca, né? O H, quanto maior o H, menor é a aproximação do algoritmo de Oiler. O algoritmo de Oiler, na verdade, é esse gráfico aqui em vermelho, ó. Você vê como ele se aproxima da solução analítica, que é a solução azul. A solução azul é a solução real, a solução correta. E a solução aproximada é a que está aqui em vermelho, que é gerada justamente quando eu apliquei o algoritmo de Oiler. Então, no caso aqui, eu coloquei duas soluções. A real, a analítica e a de Oiler, justamente para estabelecer essa comparação, né? E, variando esse passo aqui, ó, a gente tem, ó, quanto menor o passo, ó, mais a solução se aproxima do modelo real, né? Tá vendo, ó? João, tu podes aumentar o número de passos, porque a gente vai observar justamente aquela divergência. Ou seja, esses pontos vão ficando cada vez mais distantes. Quando eu passo, ó, é porque aqui eu determinei de 0 a 1, mas eu posso aumentar mais ainda. Tá vendo, ó? Aumentei aqui, o H está 1. Quando eu diminuo, ó, aqui está 0 a 1, ó. Não, eu estou dizendo o número de passos, o número de passos. Não é o passo. Posso aumentar o número de passos. Vou fazer a integração em vez de 10 para 100 pontos, entendeu? Posso, se eu quiser. Aqui é tranquilo, só passar a tabela. Quando eu, uma desigir, ó, vou exibir aqui a planilha, ó. É porque na planilha eu só fiz até aqui, ó, mas eu posso... Eu posso, por exemplo, aumentar aqui. Só que aqui eu tenho que criar todos os pontos. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui nesse... É criar lista de pontos. Acho que deu um erro aqui porque eu comecei daqui, não tinha que começar ali. Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Não, dá pra fazer, peraí, só um instantinho. Sim, eu não sei, tá certo. Eu tenho que apagar aqui e fazer tudo de novo. Aham, certo. Aí dá pra fazer. Eu posso depois colocar, pode estar lá no ambiente, aqui no grupo, tá? Aqui eu coloquei só por razões didáticas, tá? Mas eu posso criar quantos passos aqui eu quiser. Na verdade, esses pontos, eu posso criar uma faixa maior, um range maior, né? Dessa solução, tá certo? Né? Então, a ideia é a gente, com esse simulador, que eu tenho aqui, a gente colocar qualquer função, mas ele só serve pra esse método de óleo, né? Então, a pergunta é, esses outros métodos que vocês conhecem aí, por exemplo, de resolução de equações diferenciais, será que a gente dá pra fazer outros simuladores, né? Tá bom? E eu achei assim, eu achei uma construção, eu... Essa construção, que inclusive eu proponho até fazer o passo a passo, depois não. Se não for possível hoje, mas em outra oportunidade, né? A gente utiliza também muitas ferramentas legais de algebra, inclusive ferramentas como a questão de, por exemplo, de você calcular, resolver um EDO. Tem essa ferramenta aqui, ó. Quando eu coloco aqui na caixa de entrada, eu coloco resolver... Resolver EDO, tá vendo? Não sei se vocês conseguem visualizar. Aparece aqui, você pode resolver um EDO com vários parâmetros. Mas isso aqui você vai resolver a forma analítica, né? Não utilizando algoritmo. Então, por exemplo, quando eu encontrei aqui essa função aqui, f de x igual a cn de x mais 1, a partir de cn de x, ou qualquer outra função que eu queira, eu utilizei essa ferramenta do GeoGebra, que já é pronta. Ela já resolve o EDO. sem ser para uma solução analítica, né? Já essa solução... Aliás, sendo a solução analítica. Já essa solução aproximada, né? Eu tive que criar aqui o algoritmo dentro da própria planilha. Tá certo? Inclusive, também não é muito complicado, não. Complicado é a primeira vez. Depois você faz, depois fica bem fácil. Então, assim, a sugestão, viu, a Fran? Eu entender, eu pegar essas equações que você trabalhou aí nessa construção, tanto aquela que extrapolou a questão da energia, como aquela que amorteceu, e eu tentar fazer uma transposição aqui para o GeoGebra, tá? Utilizando, vendo as ferramentas que a gente pode usar, talvez, para resolver esse problema. Inclusive, criando essa planilha com os valores numéricos, para a gente analisar esse ponto que o professor Nilda aí detectou, né? Essa questão do seno, desse incremento aí do seno, né? Para ver o que é que acontece aqui, justamente, com os dados de forma analítica. Tá bom? Então, quando você disponibilizar aí a sua construção, o GeoGebra, a gente pode ver por que está acontecendo isso. Eu pediria que você fizesse essas duas versões. A versão que deu certo é aquela versão que extrapolou, mesmo sendo um GeoGebra e mesmo não dando certo. Só para eu ter um parâmetro, eu tentar colocar aqui dentro de outra forma, pelo menos a minha forma, que eu tentei construir o algoritmo. Tá certo? Alguém quer falar agora alguma coisa? Professor Rogério? Pode falar, professor. Professor Rogério, não. É porque eu estou aqui dividido entre a apresentação de vocês e a apresentação no encontro que eu estou. Então, eu só vou pedir uma coisa. Eu só vou pedir para que vocês tentem fazer... Porque o problema que nós temos aí é um problema de modelagem. É um problema de modelagem. E um software de geometria dinâmica é uma ferramenta discreta. Ainda que a gente não queira admitir, o computador, o software, são ferramentas discretas. Seria possível vocês tentarem fazer a modelagem da atividade observando o erro numérico? Afrânio, seria possível você colocar o problema, a situação em questão, na forma de uma conjectura para o pessoal? Para ver se o pessoal consegue caminhar? Me desculpe, Rogério, mas o que é que é colocar na forma de uma conjectura? Isso aí é bem matemático aí, a linguagem, que eu não entendo. O que eu estou colocando como conjectura, é o problema que está posto, aí você reduzir ele às variáveis básicas, fundamentais, para a gente tentar ver qual é realmente o problema que nós temos de modelagem. Porque me parece que é muito mais um problema de modelagem. Eu acho, na minha opinião, que deve ser por conta do ângulo fixo e talvez também pela questão de usar o ângulo suplementar. Exatamente. Exatamente. Eu estou desconfiado disso. Tente explorar isso com o pessoal, que eu vou ter que voltar aqui para a atividade, que agora é a minha vez de falar. Mas, se eu pudesse, eu queria, antes disso, que essa é uma coisa mais depurativa, mais chatinha. Eu queria, se vocês pudessem, resolver essas questões mais práticas, por exemplo, de como é que eu faço para mostrar a energia cinética, a evolução da energia cinética no tempo, ou do próprio ângulo no tempo, entendeu? Como tu fizeste lá no teu, João? Mais o pêndulo aqui girando, né? E o, e o, e o, a energiazinha... Seria, então, Afrânio, eu vou pegar um, eu faço um simulador do pêndulo, né? E coloco uma tabela, escrevendo esses valores com a variação. Seria isso, né? Como eu fiz, é uma planilha mostrando esses valores, né? Aí você, aí existe alguma função no GeoGebra que pega esses dados da planilha e faz uma plotagem, é isso, é? Sim, faz sim. Eu tive que fazer uma lista, né? Porque a Gisele me mostrou esse negócio de lista. É o que eu quiser, inclusive, eu posso mostrar também. Então, a gente vai... Ah, tá aqui, é. ...como é todo esse processo de se criar uma planilha, de criar uma lista... Ah, então tá certo, a gente deixa para depois, é. Eu acho que é muito importante, eu acho que é essencial, as coisas do GeoGebra assim, e não é difícil. Mas, assim, você tem que ter acesso ao passo a passo, né? Entendeu? Nem que seja nesse... Então, nessa... Por exemplo. Isso é. Nessa direção que o Rogério colocou, então é melhor passar agora para ti, né? O código, né? Para tu pegar e olhar exatamente o que está ocorrendo com esses dados. Eu vou fazer análise justamente das variáveis. Tá certo, eu vou passar agora, viu? Vou colocar no planilha. Pode ser. Ótimo. Tá certo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer agora, né? Porque a gente tem que... Ah, pois é. Porque o negócio meio... E ainda vai ter a Italândia, né? A gente vai fazer as outras coisas aqui. Então, de poder... Porque, assim, eu tenho que... Tem que entender como é o processo primeiro que você fez. Se eu tivesse feito... Pois é. Entende? Mas se alguém aqui quiser... Talvez, por exemplo, para a gente ir atacando, por exemplo, uma das hipóteses é a questão do ângulo, né? E quando ele passa da vertical, ele já usa um ângulo suplementar. Os cálculos ergonométricos são os mesmos. Será que tem condição de a gente mudar só isso? Em vez de ele ficar usando um ângulo suplementar, usar mesmo aquele ângulozinho... É, eu acredito que era para a amplitude ser variável e ele não usar o suplementar. Por isso que eu estou te falando. Pode ter alguma inconsistência aí na construção, entendeu? Mas dá para passar para a construção. Com certeza. Vou passar aí no grupo. Tá. Tá bom? Então, acho que é primeiro resolver isso. Porque talvez, resolvendo isso, já resolva o problema, né? Já resolva. E quem sabe, né, Neto, a gente encontre também nos grupos, as pessoas que já estão estudando GeoGebra, algumas dicas também, né, em relação a essas questões, esses problemas. Às vezes a gente está batendo aqui a cabeça, mas... Porque é o seguinte, eu vejo muito nas comunidades do GeoGebra apontando realmente algumas inconsistências que acontecem e as pessoas discutindo sobre isso. Então, o passo também que nós estamos aqui estudando GeoGebra, a gente também pode procurar apoio em outros grupos para se fortalecer aqui nas nossas dificuldades também, né? Agora, assim, antes de passar para a Italiândia, a Gisele não queria falar, não, Gisele? Dá, assim, alguma sugestão também, já para favorecer o trabalho do João Neto também nessa questão? Bom, o que eu poderia acrescentar, né, é que foi falar da possibilidade de fazer uso de planilhas, mas também tem como fazer o arquivamento de dados de uma forma mais direta, eu acho até mais prático, do que através do uso de planilhas, que é usando um comando anexar. Eu sei como é no inglês, mas eu não sei como seria no português, mas como o João já mostrou, tem do lado a lista de comandos, então, lá na opção de listas, certamente vai ter como fazer o anexo, né? Então, fazendo esse anexo, ou seja, toda vez que eu ver um loop, o valor final daquele loop, ele vai ser arquivado, e à medida que ele é arquivado, um gráfico também pode ser gerado. Eu acredito que seja um caminho mais fácil, mais simples, do que se trabalhar com uma planilha agora. Então, eu acho que poderia ser primeiro visto por esse ponto, que ele é mais simples. E também eu acho que antes da gente ir diretamente para o GeoGebra, ter uma visão mais detalhada, dos passo a passo, que matematicamente isso tem que ser desenvolvido. Porque quando a gente vai passar isso para o GeoGebra, nós temos que ter muito cuidado com a ordem que nós vamos considerar na montagem, tanto das variáveis, e como essas variáveis vão estar conectadas entre si. Então, eu acho que, até mesmo, eu teve alguns pontos que eu não consegui entender no que seria esse tratamento matemático. Então, eu acho que dando uma visibilidade, primeiramente, para entendermos a sequência de, a ser aplicada para a obtenção desses resultados, nós vamos ter uma facilidade muito grande de fazer isso no GeoGebra. E dois comandos, basicamente, é que seriam necessários para se trabalhar com essa sequência no GeoGebra, que seria de definir valor e de anexar novos valores, o valor final na lista. Eu acho que seria um caminho mais fácil, em primeiro momento, que seria fazer essa conexão direta no GeoGebra. O uso de planilhas, eu acho que ficaria mais interessante quando for, à medida que for, avançando um pouco mais. Entendeu? É, eu acredito... Eu posso falar aqui só um pouco. Eu acredito até, assim, que... A gente está tendo vários direcionamentos aqui, assim, né? As construções, as construções mais complexas, outras mais... E, assim, tem também aquela parte da didática, né? Do uso da ferramenta, né? Do GeoGebra, né? Como é que a gente ia coordenar a evolução do uso dessa ferramenta, de forma que todos pudessem se apropriar do GeoGebra, pelo menos daquele básico que ajuda você a estartar com a ferramenta, né? Está entendendo? Então, assim, como também eu acredito que no começo, todo mundo se empolgou um pouco, né? Surgiram várias questões, questionamentos, vários problemas. Então, essa coisa ficou um pouco... Não, digo assim, ficou um pouco... Várias direções surgiram, né? Várias simulações, vários problemas, né? Até que é normal, né? No grupo de discussão, principalmente, quando a gente traz problemas físicos, matemáticos, etc. Então, realmente, assim... Talvez entraram direto em planilha, mas, assim... Eu... Da minha experiência, o que é que eu gosto de... O que é que eu gosto de compartilhar? É que, na verdade, eu aprendo muito fazendo as construções. Porque quando você faz uma construção, você utiliza várias ferramentas, né? E a cada ferramenta daquela, você vai vendo que existe, como foi que se aplicou, entendeu? Então, quando você está naquela sua construção particular, você quer fazer uma coisa, você lembra... Ah, tem aquela ferramenta que faz isso. Aí você vai buscar e realmente consegue... Consegue fazer. Ou, pelo menos, assim... Na minha perspectiva, é essa, né? Agora, eu sei que, além dela, né? Eu... Essa semana, eu tomei a liberdade de fazer algumas pesquisas... Uma pesquisa no sentido de ver o que se está estudando hoje no GeoGebra, em termos do... Nos encontros que existem, nos congressos, né? O que é que está se focando? Se existem algumas teorias de ensino que estão sendo usadas nessa questão de aprendizagem, tanto na parte pedagógica como na parte dessa questão de aprofundamento das simulações, do uso da própria ferramenta, né? Então, assim, na minha percepção, que eu acho que a gente tem que ter essa visão, pelo menos, mais holística, né? Tem muita coisa ainda se focar no GeoGebra, né? Eu tô achando que, assim, as pesquisas... O pessoal tá usando muito bem a ferramenta, mas em termos, por exemplo, pedagógicos, né? Que você tem uma sequência de dados, eu sei que a coisa tá caminhando pra isso, claro, a gente também não pode exigir, porque existem pesquisadores, assim, digamos assim, de ponto, que começaram a um certo tempo, são poucos ainda, né? Pra ser uma ferramenta tão poderosa, pelo menos eu juro ser, né? Mas a gente já começa a ver o surgimento de livros virtuais, livros do GeoGebra, a gente começa a ver, por exemplo, o GeoGebra, naquele ambiente lá, que eu queria até que vocês explorassem mais, você tem a possibilidade de uma atividade, você colocar um vídeo, você colocar uma construção do GeoGebra, você pegar uma construção do GeoGebra e colocar um passo a passo que o aluno chegue naquela construção mais complexa, você entende? Então, de fazer a pessoa interagir com a ferramenta em determinados pontos, até questionamentos, etc e tal. Então, aquele ambiente lá, que foi mostrado, o professor Rogério até pediu pra que eu cuidasse, né? Eu tava também explorando, então ele tem muita coisa, assim, em termos de recursos, pra que a gente consiga evoluir na ferramenta, até produzir material. São bem interessantes, sabe? Eu achei bem interessante mesmo, né? E eu acredito que muitos desses recursos, eles estão sendo discutidos, nesses congressos, pelo menos foi o que eu percebi desse último que teve agora, acho que teve um no Rio Grande do Norte, né? Em plena pandemia, eu não sei se foi virtual, acredito que tenha sido virtual, ia ser presencial, mas foi virtual, até diário. E que a gente tem que começar, então, a ver, por exemplo, eu pelo menos, assim, é uma sugestão minha, né? Eu sei que tem vários focos aqui, né? Mas, assim, da gente tentar organizar como é que vai ser esse andamento, entende? Mas eu acredito que, independente disso, propostas vão surgindo, com essa proposta do professor Alcácer, a gente pode explorar isso aí, no sentido de, né, com as sugestões da Gisele, com as sugestões do professor Nilo, com essas observações que foram feitas pelo professor Rogério, né? Ele observou já a questão lá do ângulo, o professor Nilo já observou que aquela diferençazinha já ia causar talvez um problema, né? Na questão da oscilação do pêndulo. A gente pode começar a tentar, dentro dessa perspectiva também, organizar essa parte, como é que se diz? De aprendizagem da ferramenta, né? Então, aí eu não sei, assim, eu pelo menos, eu penso, alguém quer falar alguma coisa? Que Gisele quer falar? Eu concordo com tudo que você tem dito, mas é que a preocupação que eu tenho à parte é com respeito ao desenvolvimento da lógica, porque tem certas ferramentas que nós utilizamos para certas situações que nós podemos utilizar para outras que é completamente diferente, mas que quando conseguimos trabalhar a noção lógica de como isso pode ser desenvolvido, nós podemos sempre estar, como eu posso dizer, previamente construindo na mente o que se deseja colocar no computador, colocar no geogébrio, certo? Então, essa atividade que a Fran trouxe, eu vejo que ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Como uma forma introdutória, até mesmo por questão didática, até como forma de trabalhar um pouco mais da lógica, de fazer para uma vida que não dependa da planilha para depois fazer o uso da planilha, entendeu? Porque eu acho que tem que se ter também a preocupação com o uso da lógica, porque isso também é fundamental quando vai linkar as variáveis que são trabalhadas no geogébrio. É até assim, o que quer falar? É totalmente de acordo com o que a Gisele colocou, porque uma linguagem, é claro que o geogébrio é uma linguagem de alto nível. A gente não sabe o que está acontecendo lá embaixo. Todas essas funções que a gente está definindo aí, definir valor, apêndix, curve, tudo isso aí deve se transformar em alguma outra linguagem, talvez o Java, não sei, mas está de alto nível. E, obviamente, toda linguagem, ela tem que ter um significado, a gente, quando vai fazer uma frase em português, a gente diz, sei lá, o cachorro late muito. E se a gente fizer muito o cachorro late, ainda dá para entender, mas não é exatamente a mesma, o mesmo significado, né? O significado pode alterar em função da estrutura de como você mexe com esses símbolos, certo? Então, acho que foi mais ou menos isso que a Gisele quis colocar. Além da sintaxe, que a gente tem que obedecer, aquelas regrasinhas da colocação dos símbolos, dos operadores, e tal, a gente tem que ter essa coisa da semântica, e aí, que é o significado. O que é que você quer? Você quer chegar aonde com isso aí? Qual a mensagem que você quer ter? Qual o resultado que você quer ter com isso aí? Então, eu acho que nessa simulação aí do pêndulo, provavelmente as coisas estão todas trocadas, né? Não está sendo respeitado essa sequência que a Gisele denominou de lógica, né? Digamos. A lógica dessa estrutura. Com certeza, deve ser isso mesmo. É, temos um desafio, né? E com certeza vai ser muito difícil, né, professor? A gente, quando se tem um desafio, pelo menos aqui no meio matemático e físico, eu estou no mundo instigado, né? A tentar resolver, né? Pelo menos eu aprendo muito nos desafios, né? O pior é que esse desafio aí é muito pesado para mim. Queria ter pegado um desafio bem novo. Eu pensava que era movimento circular uniforme, quando eu vi que era um movimento bidimensional, eu tive que aprender a usar vetor e daqui a pouco eu quis fazer uniformemente variado e já tive que usar outras ferramentas, mas aprendi muito. Aprendi muito com o desafio do professor Nilton, com esse desafio do Euler, mas por quê? Porque eu me mobilizei no sentido de tentar fazer a construção, né? Então, mais aqui, mais aqui. Exatamente, né? Você, João, fez aí um trabalho na sua zona de desenvolvimento proximal, né? E trouxe para cá também para nós. Acho assim que o que a Gisele falou da lógica é super importante, né? A gente não pode tirar isso de lado. E também a gente não pode deixar de lado o que o João Neto trouxe também, né? Nós precisamos pensar acho que nessas perspectivas, né? de conteúdo e também essa reflexão pedagógica para poder a gente realmente entender para onde vamos caminhar com os estudos, porque todos somos professores, então queremos entender o processo, né? Compreender bem a ferramenta, usá-la de forma pedagógica para poder ela ter uma aplicabilidade nas nossas aulas, né? De físico ou de matemática. Acho que a ideia é justamente essa aqui, melhorar cada vez mais a nossa prática pedagógica. Acho que nessa perspectiva, até como a Itália já falou, das situações didáticas, acho que seria muito interessante a gente começar também a pensar nessa perspectiva, né? De trabalhar com situações didáticas. Eu acho que foi um pouco o que o Rogério falou quando ele trouxe essa ideia das conjecturas, né? E ele desequilibrou um pouco ali o afrânio, né? Quando falou em conjecturas, o afrânio que é isso. Então, são essas coisas coisas que eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais as nossas reflexões e as nossas leituras em relação a isso. Mas acho que a gente está caminhando bem, a gente vai se ajustando, né? O processo é esse, o estudo é assim. A gente vai descobrindo a fragilidade e vai tentando encontrar caminhos para superar. E esse grupo aqui é muito bom e tem condições para superar isso. Então, acho que se a gente já tem o encaminhamento da questão do afrânio, né? João Neto e demais. Acho que a gente já tem esse encaminhamento e poderíamos agora passar se todos estiverem de acordo para a Italiândia. O que vocês acham? Eu posso, plenamente. Eu queria só colocar mais uma coisinha rapidinho, Vitor, a gente pode até falar só para finalizar aqui o que eu ia falar. É que, para mim ainda, o maior desafio é o pedagógico do uso da ferramenta, sabe? A gente fica instigado com a questão de aprender a usar as funções e tal, mas isso é uma coisa que é muito mecânica, né? Mas quando você entra para a questão de você colocar uma sequência didática, né? Colocar uma sistemática de aprendizagem associada ao geogêbria, isso, para mim, na minha concepção, é um verdadeiro desafio. É claro que a gente tem que um pouco fazer essa imersão na questão das ferramentas até para você saber as possibilidades que ela oferece, né? Para que a gente possa, justamente, passar também um pouco para isso, né? E a gente vai conseguindo isso, essa inerção nas ferramentas com esses desafios e, paralelamente, a gente pode ir com a professora, mas aí, Itacalcânia, Itacalcânia também, nessa questão, trabalhando paralelamente também essa questão das teorias de ensino, como a gente pode linkar essas duas coisas, porque na minha percepção, pelo menos nos congressos que eu vi, eu acho que está muito ainda, está se arrastando ainda em relação a essa ferramenta, né? E de ensino de matemática. A vontade, Itacalcânia, que deu, agora? Agora, só um minutinho, Itacalcânia. Me permita, me permita fazer só um ligeiro observação. Hoje, quando eu fui colocar esse, essa, eu tive a petulância, né? De, de querer publicar esse, essa simulaçãozinha que eu fiz aí, né? Porque foi uma das coisas, assim, que eu mais me interessei logo no início, foi isso aí, e fui atrás e não encontrei no GeoGebra. Explicitamente como foi feito aí, né? Por mim. Então, quando eu publiquei, ele colocou um tipo, uma janelinha para eu escolher qual era a categoria, qual era o tópico, qual era a língua, o idioma. E eu não vi nada de física, entendeu? Só tinha tópicos de matemática, né? Aí eu fiquei intrigado como é que naquela página do GeoGebra ele consegue fazer a separação, né? Porque quando a gente entra na sala do, na página do GeoGebra, a gente vê Eu acho que pelos tipos, que há a física, que há a matemática, que há a química, não é? Mas em nenhum momento quando eu fui publicar apareceu, assim, qual a área, não, entendeu? Eu acho que pelos tipos, porque ele não criou em uma área específica para a física, que ele tem na matemática. Então, o que é que você pode fazer? Você pode colocar as ferramentas matemáticas que você mais utilizou na sua construção, mas o título da física, ele vai, ele vai categorizar o tipo de simulação que você fez, entendeu? Eu, pelo menos, faço essa percepção que eu tive. Não sei se vocês acham, também. Mas conseguiu colocar lá? Ah, Cedo, você não conseguiu publicar por conta disso, né? Consegui. Não, eu coloquei, eu coloquei, tá lá. Apesar de estar com esse erro, né? Mas aí depois eu... Não, mas isso é normal. É. O importante é caminhar para frente, né? Então, pronto, né, gente? Pois, boa tarde. Bem, as palavras do João, da professora Mária José, assim, são completamente o que eu penso também, né? E o demais, que o grupo de pesquisa, esse grupo que está iniciando agora, ele também pode se estender mais ainda, né, nas pesquisas, nos estudos também, na área pedagógica, né? De como repassar ou como preparar um material que outros professores possam também usufruir e, quem sabe, utilizar nas suas aulas, né? E interligar esse estudo com a teoria de ensino, acho que também ficaria fantástico. Como eu coloquei no chat, eu também estou, eu já iniciei essa pesquisa do GeoGebra como, com as situações didáticas, né, trazidas pelo Grae do Sol, na minha dissertação de mestrado, ainda continuo fazendo essas investigações, tentando me aderir também à transposição didática, que eu já li alguns artigos que enfatizam isso, o GeoGebra, ele pode ser um grande, uma grande ferramenta para ajudar essa transposição didática, e eu estou aí encarando esses estudos, né? Mas, voltando à construção da semana passada, do desafio, eu não tive muito tempo de explorá-lo, né, como ela deveria, mas a Gisele me ajudou bastante, ela mandou para mim duas construções, modificações que ela fez, né, depois ela pode até contribuir à estratégia que ela utilizou. Eu vou apresentar aqui para vocês a minha construção que eu tinha ajeitado depois, compartilhar aqui a minha tela, mas depois eu gostaria de que a Gisele apresentasse o que ela, o que ela encaminhou para mim até eu abrir aqui também, depois a gente pode dar uma hora para vocês irem explorando junto comigo. Ó, eu refiz aquela figura, aquela construção, eu acredito que deve ter sido algum erro mesmo de comando, que eu tenho digitado na hora que eu estava construindo, né, online, ao vivo com vocês, mas na segunda construção quando eu fiz, já não deu mais nenhum erro, né, eu acredito que deve ter sido algum probleminha mesmo de ferramenta lá na hora. Aqui, se você observar na minha construção, né, só para relembrar que construção era, era uma construção de um triângulo que a partir da exploração dele, poderia ser estudado ou investigado os tipos de triângulos e seus ângulos, né, o aluno, ele poderia fazer a exploração e a identificação de um ângulo agudo, obtuso ou reto, e os tipos de triângulos, né, isósceles, escalenos, equiláteros. E a partir do controle deslizante, a gente faz essa movimentação e a gente consegue visualizar os ângulos e as modificações desses triângulos, né, o que ele pode proporcionar para a gente a partir desses movimentos. E o que causou as nossas dúvidas na aula passada e o que tornou um desafio foi identificar porque que a soma dos ângulos não estava dando 180, né, então, como eu disse na minha segunda versão de construção, deu tranquilo, normal, considerando esse ângulo aqui, nada de programado só mesmo na ferramenta ângulo e inserido ele na construção, né, fechou e 180 a soma dos ângulos internos. Aí, no caso, assim, a meu ver, o desafio foi bem esclarecido devido a isso, devido não ter sido nada de, pelo menos, na minha visão, né, foi o erro humano mesmo na hora de clicar nas ferramentas. as construções que a Gisele me encaminhou foram essas, né, depois, a Gisele pode até comentar um pouquinho, ela trouxe essa daqui, vou mostrar aqui para vocês, e no momento que a gente faz o movimento contra o deslizante, tem essas duas construções que elas vão se alterando também, né, deixando aqui o ângulo obtuso 180 fixo, 108 fixo, e a gente vai movimentando, né, no caso, se eu movimentar o beta, o ângulo da base, ele fica fixo, um cara aí agora 128, e a soma dos ângulos, deixa eu ver aqui, permanece 180, né, alguém fez diferente, alguém conseguiu identificar algo que eu não consegui ver, que é muito bom esse compartilhamento de estratégias e de ideias, né, posso falar, Talante? Talante, eu tenho um problema, porque assim, não é que você necessariamente tenha feito uma construção errada, porque você construiu um triângulo usando as ferramentas do geogérico, o problema ele estava na manipulação, porque quando lembra, o professor Rogério pediu para você arrastar os pontos, né, aí o triângulo, um lado passava pela questão do vértice e criava triângulo externo, né, e aquilo ali, quando o aluno fosse interagir didaticamente, podia, podia criar uma certa confusão, né, nessas questões dos conceitos, já que você estava utilizando na mesma ferramenta a questão dos tipos de triângulo e dos ângulos, né, era assim? Uhum. E realmente não é uma solução, não encontrar uma solução para esse tipo de problema perfeita, para uma só construção, que você consiga, por exemplo, trabalhar essas duas situações, essas duas perspectivas que você quis colocar, não é tão fácil, não, tá? E assim, você, por exemplo, eu encontrei, por exemplo, uma limitação, consegui, por exemplo, fazer com que os ângulos não perpassassem pelos outros e cresça aquele ângulo externo, né, que deu aquele problema, mas, por exemplo, quando você quer criar um triângulo equilátero, né, se você checou, se essa construção que está aí, ela, você consegue criar um triângulo equilátero? É, eu não acredito, vamos tentar, vamos tentar, não, vamos tentar, não é, não é, não é, não é questionando a construção, não, é ver se consegue, opa, você pode conseguir um ângulo, mas o outro não consegue, você está vendo, como é complexa a ferramenta, então, esse foi um dos problemas que eu vi, outro problema que você poderia, por exemplo, gerar com relação a essa construção, então, você conseguiu, bem, está certo, resolvido esse problema, outro é a questão do conceito de triângulo degenerado e em determinadas circunstâncias quando não é um triângulo, às vezes, quando você faz coincidir dois pontos desse, você vai ter simplesmente dois pontos, então, você não tem os três pontos, você tem uma coisa que não é triângulo, e se você deixar os três pontos alunados, você vai ter uma coisa chamada triângulo degenerado, né, você tem que, só um deles é 180, e os demais são zero, né, então, assim, quando a gente começa a trabalhar, a conjecturar todas as perspectivas de uma construção como essa, né, a gente começa a ver que existe uma riqueza de conceitos que podem ser trabalhados, que podem, dependendo do nível de aplicação, por exemplo, você está aplicando para a quinta série uma coisa, você está aplicando para a oitava, você está aplicando para o meio de Olimpíada é outra, né, podem surgir esses, né, esses problemas, e nem sempre você vai conseguir solucionar tudo isso em uma figura só, né, então, aí que eu queria falar que o Geogera, por exemplo, ele oferece uma ferramenta quando você cria, que você pode criar várias construções dentro do paper só, digamos assim, né, dentro de uma sequência só, que você pode trabalhar cada uma delas isoladamente, sem precisar ter que agregar todos esses elementos em uma só, entendeu? Então, nem sempre precisa você... Pode falar. Eu concordo muito com essa questão, que a mesma construção, ela pode ser explorada nos três níveis, né, no ensino fundamental, um, dois, e no ensino médio. Dependendo da exploração do professor, né, do que ele quer, do objetivo daquela aula, ele vai colocar o nível de dificuldade mais elevado, igualmente com essa mudança, por exemplo, do nono ano, regular para o nono ano de uma turma olímpica, né, essa exploração da matemática em si, do GeoGebra, é totalmente diferente, concordo. Pode continuar. Então, né, então, assim, a gente estava trabalhando com uma ferramenta simples, que teoricamente é um triângulo, né, então, para a pessoa que é principiante no GeoGebra, você pode construir um triângulo facilmente, mas quando você vai para a parte de explorar os conceitos, né, como essa questão que você colocou, né, triângulos, com a questão dos ângulos movimentando, tornando dinâmica essa construção, muitas vezes se encontram muitos problemas, aí não só na ferramenta triângulo, não em outras, é por isso que quando você vai construir qualquer ferramenta dinâmica, você tem que colocar os olhos de outras pessoas, porque você pode estar cego com relação àquela construção, porque você vai seguir aquele espaço e de repente vê uma pessoa que mexe isso aqui, né, entendeu? Então, eu achei muito interessante quando você trouxe, porque assim, o problema, o problema bom não é aquele problema que vem todo bonitinho resolvido, não, é aquele problema que ele está inacabado às vezes, não por a gente, por não ter havido tanta exploração, né, nesse sentido, então, por exemplo, quando você trouxe aquela construção, você abriu, por exemplo, na minha perspectiva, eu vi problemas que eu não enxergava antes, né, em termos de construções do GeoGebra, então, por exemplo, eu depois que eu vi aquela construção, eu agora, quando for fazer as minhas, eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso, um pouco mais criterioso, fazer uma exploração da questão daquele conteúdo e outros conteúdos de uma maneira mais aprofundada, né, e muitas vezes, assim, como eu tinha colocado, quando você vai fazer uma sequência de idade pelo GeoGebra, o importante é que você, não simplesmente você tem que colocar todos os elementos numa figura, mas que você consiga, né, talvez em duas ou três construções, é colocar aquilo que você, né, que você, pelo menos, o objetivo da sua aula, né, e ele traz essa ferramenta, né, quando a gente entra naquele ambiente que você, que você pega uma construção e você quer, você pode criar outras e pedir o aluno, você pode colocar uma sugestão, por exemplo, cria uma reta passando pelo ponto tal e tal, né, o aluno tem, a partir dessa aí, tente construir um triângulo, alguma coisa do tipo, né, então tem essa perspectiva também de construção, essa perspectiva de ensino, né, pelo menos, é porque a gente sabe quando vai se estudar matemática, não só geometria, o GeoGebra facilita muito para geometria, mas em outras também, como você vai estudar PA, PG, né, eu vi essa semana uma questão de PG e PA que ela traz, ela, uma coisa é você vê-la escrita ali, no papel, você tem uma perspectiva, quando você faz a construção, você já está uma visão muito mais aprofundada, né, então o GeoGebra, ele traz isso e é real isso, não é algo que eu estou, digamos assim, eu, eu, quando eu notei, eu notei isso a partir da construção, né, eu acho muito interessante isso, então, explorar a ferramenta, ela, a profundidade, a ferramenta, ela tem essas, tem esses caminhos que você, que podem, né, contribuir no sentido de melhorar sua prática ou de você perceber com mais profundidade a questão. Só isso. Foi isso, aí assim, na questão do desafio, né, como eu fui colocado lá no grupo do GeoGebra.org para os demais também explorarem e identificarem, além do João e da Gisele, mais alguém conseguiu fazer essa melhoria, essa exploração? Ou ninguém teve tempo? Vamos lá, pessoal. A Gisele está aí, Gisele, você poderia apresentar como foi que você fez a modificação, a sugestão? Tudo bem. Eu vou mandar para duas possibilidades, não é isso? Foi, eu estou com as duas abertas aqui, eu estou sem contato com o chat, agora que eu estou com o chat, você quer compartilhar ou compartilha, Gisele? Compartilha você. Pronto. Tem essa e essa. Coloca a outra lá primeiro, tudo bem? Pronto. Pronto. Você pode ir lá na janela de álgebra e selecionar a opção mostrar o... Está sem áudio, Gisele. Ouvi eu falando, muito obrigada por avisar. E eu pensava que ia entrar, Vá. É o seguinte, aí temos uma lista de objetos utilizados para fazer a simulação, não é? O problema que eu achei, na verdade, é que o GeoGebra tem certas situações em que se a gente não prender como o objeto de fato ele deve funcionar, ele pode encontrar algum ponto crítico e fugir disso. Então, tinha certas posições que quando você mudava o vértice do triângulo, o ponto que ele estava utilizando como base para medir estava em outra direção, não estava fazendo mais parte do triângulo, né? Você fez o uso de reta, não foi isso? Sim. Hum? Foi sim. Pois é, só que no caso de triângulo, fica mais fácil você trabalhar com semirretas, porque a direção de dois pontos vai sempre estar acompanhando os mesmos lados de um triângulo, mesmo que você inverta a localização desse triângulo. Já se for uma reta, ele pode tanto ir para um lado, para um sentido, quanto para o outro. Então, aí embaixo, você pode ver que tem semirreta, né? Definição de semirretas. Então, eu fiz uso de duas semirretas, né? Na verdade, três semirretas, e os cruzamentos dessas semirretas, eu determinei para ser os vértices desse triângulo. Então, fazendo o controle da mudança dos ângulos, ele vai estar sempre acompanhando os ângulos para estar dentro do triângulo, não vai pegar a parte de fora do triângulo. Eu não sei se eu consegui deixar mais ou menos clara a ideia. Assim, a minha intenção de ter usado as duas retas foi para mim conseguir achar o ponto C, né? A interseção entre essas duas retas foi o ponto C. O seu ponto C, já que você usou os segmentos de reta, foi um ponto C aleatório ou não? Esse ponto C eu adotei como um ponto de partida de duas semirretas, que no caso foi o ponto aí que está com ângulo teta. Certo. Então, pronto. Então, assim, na sua visão foi mais a questão das retas e não as semirretas, né? Para fazer esse ponto C. Mas aquela questão que o João trouxe, deixa eu ver aqui, quando a gente movimenta, ele não muda para o outro lado, não, não desce. Pronto, essa questão aqui foi resolvida, ele não passar para o outro lado, né? Exatamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? E sobre a segunda construção, Gisele? A segunda construção, a segunda construção eu fiz uso do... para os cursos de segmento de reta, porque lá nas avas de ferramenta, nós temos duas formas de definir ângulo, né? Em que esse ângulo, ele pode ser dado diretamente pelo controle deslizante, ou então, esse ângulo, ele vai ser definido pelos próprios pontos da construção, né? Aí, nesse caso, eu já usei os ângulos mesmo dados diretamente pelo controle deslizante. Gisele? Oi? Fugiu o áudio de novo. Fugiu o áudio, Gisele. Então, porque aí, você pode... tem três pontos, né? Você selecionando três pontos, o GeoGebra lhe dá o ângulo. Mas você pode selecionar dois pontos, certo? E fazer com que seja criado um ângulo com base nesses dois pontos. Então, foi o que eu fiz aí nesse caso. Entendi. Nessa aba de ferramenta, tem essas duas opções para a criação de ângulos. É, aqui no caso, eu até criei pelo ângulo com amplitude fixa. Ah, esse mesmo, que é com controle deslizante. Foi. Aí, no caso, você também fez a partir daí, mas usando as semirretas, né? Ah, eu já não usei mais semirretas, usei segmentos de reta mesmo. Segmentos, sim, sim. Pronto. Então, pronto, assim, no caso, as nossas visões, né, em relação ao desafio foi discutida, precisa colocar alguma coisa lá no grupo, refazendo a nova postagem ou não? Sim, pode, também. Pode. Certo. Então, pronto, eu vou pegar aqui, o tanto modelo da Gisele, aquele que eu achei bem interessante, o que a gente faz da movimentação, e ele não vai para baixo, e esse meu também, já com os ângulos que não se alteram, né? Vou deixar essas duas opções lá. A voz para alguém. Vai para onde eu finalizou. Quer falar, Gisele? Não, não, acho que eu tinha para dizer a respeito, eu comentei, mas se não ficou claro algum ponto, alguma questão, pode. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, para a italiana, ou para a Gisele? É, para a Gisele, no caso, que ela colocou essa questão da lógica, né, da linguagem, e ela, assim, isso para mim, fica assim, para que sou leigo, que estou começando, né, a gente vê que existe por trás uma sequência que deve ser respeitada. Eu me lembro que o Rogério, logo no início, na primeira aula do grupo, né, ele colocou muito essa coisa da construção geométrica, né, se a gente não soubesse fazer essas construções geométricas, não ia dar certo. Então, hoje eu estou entendendo isso. Você quer fazer uma simulação de física, no caso aí, eu joguei as coisas na doida, babababa, buf, 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 mas fiz umas construções geométricas malucas, não é? E deu no que deu. Então, é, eu fico assustado porque, poxa, como é que eu vou saber exatamente essa sequência, essa construção geométrica, digamos, perfeita, correta? Afrânio. Você fica assim, poxa, será que é enrolado demais isso? Afrânio, a gente faz boa parte de construções aparentemente malucas, tá? É a sensação que eu senti quando eu comecei a caminhar por esse mundo das construções geométricas há 20 anos atrás. E, ainda hoje, eu estou aprendendo, sabe? Então, eu digo para você que existem, existem possibilidades, o pessoal da matemática da Grécia Antiga, o pessoal da matemática bem anterior, a matemática dinâmica no computador, não tinha as ferramentas que nós temos, tá? Então, as ferramentas hoje, elas colocam desafios novos para nós. E esses desafios novos, muitas vezes, nos confundem, tá? só que a gente tem que estar com a mente aberta para receber esse tipo de situação, sabe? Porque podem aparecer coisas novas, podem aparecer princípios novos que são completamente diferentes, tá? A matemática da geometria dinâmica e das construções geométricas, tá? Elas, em parte, carregam elementos da matemática computacional, porque existe uma lógica de construção que a Gisele mencionou muito bem, tá? Eles carregam também, tá? Elementos, componentes dos gráficos que nós temos, tá? E também carregam princípios princípios do erro numérico, tá? Então, eu vou ter que voltar aqui para uma atividade, eu queria estar aqui, mas eu tenho que estar lá, né, no evento. Então, eu vou voltar aqui. Você é onipresente. Pois é, estou tentando, tá? Continua, Mazé. Vamos ouvir agora o professor Daniel. Daniel, a palavra é o professor Daniel. Pois está bem, gente, boa tarde para todo mundo. Pessoal, acerca desse assunto, né, que a gente está comentando, sobre essa dificuldade para realizar uma construção, né? eu vou falar aqui de um pouquinho de experiência que eu tenho com o GeoGebra e de conversa que eu tenho com pessoas que têm alguma experiência, por exemplo, tem, vez ou outra, eu assisto aula de professores que organizam o Instituto GeoGebra por aqui pelo Brasil, né, São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho, não estou lembrado. Pois bem, então, é assim, aceitando o conselho que alguns deles me deram, né, logo no início. Eu, por exemplo, quando eu vou, quando eu me deparo com uma construção, com uma ideia para fazer uma construção, o que que eu faço? Se é um problema, eu primeiro resolvo ele matematicamente, no papel mesmo. Primeiro eu resolvo ele no papel, entendo o problema, aí a partir dali é que vai surgir as ideias, né, porque a gente sabe das ferramentas que existem no GeoGebra, sabe de alguns comandos e tudo, então, dentro daquele campo de ferramentas e de pouca experiência que a gente tem, a gente vai vendo quais são as ferramentas que podem ser úteis, né, para a construção daquele problema que você acabou de resolver ou que você pegou a resolução em algum local, né, Então, é dessa maneira que eu vejo sendo muito mais fácil a resolução e as ideias virem para fazer a construção, porque logo no início, né, quando eu comecei a estudar o GeoGebra sozinho, vendo vídeos lá para 2008, 2009, por aí, eu fazia como todo mundo faz, a gente saia na doida mesmo, doida fazendo coisa que não dá certo, que está matematicamente errado quando a gente vai fazer a manipulação, não faz sentido, e tudo, então, a minha ideia é essa, sempre que tiver um problema, pegar o problema, ir para a teoria dele, resolver aquele problema, para depois ir para o GeoGebra, aí, para mim, tem dado certo, muito certo, né, e para as pessoas que, com quem eu tenho conversado, parece que, parece que dá também, né, pois é isso, a colocação que eu, eu, queria, queria falar para todo mundo, e aí, Daniel, obrigada, o professor Delano, quer falar, o professor Delano, aí, é nosso participante internacional, diretamente, do paraíso, de Portugal, seguinte, realmente, eu comecei a mexer, há muito tempo atrás, com cabra de Geométrica, e, eu conheci o cabo de Geométrica, ele já estava sendo usado, no colégio evolutivo, e o meu filho, e o meu filho, era o melhor aluno, né, nessa parte, que usava o cabo de Geométrica, aí, teve um mês de dezembro, que eu cheguei, nas férias, eu cheguei para ele, e disse, ó, sente aqui, e me explica, como é que funcionam, essas ferramentas, aí, ele me explicou, como é que funcionava, e a partir daí, isso deve ter sido, nos meados, no tempo do Cabri, né, não tinha nem GeoGebra, aí, eu comecei, a utilizar na universidade, né, no curso de desenho geométrico, comecei a utilizar, o, o GeoGebra, né, eu aprendi, como é que era, a ferramenta, e eu parti do seguinte princípio, que isso na época tinha dado, numa tese de doutorado, todos os, do Cabri Geométrico, para mim, certo, eu só poderia usar, quando eu provasse, por exemplo, mediatriz, depois que eu provasse, eu só tinha direito a usar, régua e compasso, então, quando eu, faço a construção, da mediatriz, sem usar o botão mediatriz, eu venho o botão mediatriz, eu liberava o botão mediatriz, aí, é para, bissetriz, mesma coisa, aí, eu liberava o botão, depois de ter demonstrado, fazendo a construção, com régua e compasso, por isso que é importante, no caso aí, para, poder utilizar o GeoGebra, eu acho muito importante, você, se dar esse curso, a si próprio, e você provar, todos os botões do GeoGebra, certo, e liberar, quando você demonstrar, ok, com construção, aí sim, se você, demonstrar, 80% daqueles botões, aí, você tem, cacife, para resolver, qualquer problema, dessa natureza, que vai ter construção geométrica, eu, hoje, tenho facilidade, por isso, por conta disso, porque, eu demonstrei, na época do Cabrito, os botões, é tanto, que, certa vez, eu estava em, Iralçuba, para dar um curso, certo, de desenho geométrico, que eu utilizava o Cabri, e o Cabri, ele saia usado por Windows, né, e quando eu cheguei, lá na escola, para dar aula, o laboratório, só tinha Linux, eu, vixi, e agora? Aí, eu peguei, liguei para um colega meu, Vilmar, que está nesse grupo, aí, liguei para Vilmar, aí, Vilmar, aconteceu isso, 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 rapaz, vai para o GeoGebra, aí, rapaz, mas eu tenho todo o material, feito com Cabri, é, praticamente, assim, lá, aí, assim, eu fiz, usei o material, que era do Cabri, e utilizamos o GeoGebra, ok? Então, essa facilidade, de a gente não querer fazer tudo na doida, né, como vocês estão falando aí, é porque tem que passar por esse momento, você tem que demonstrar, você tem que ter o cunho da construção geométrica, você tem que saber construir com régua e compasso, é como se você estivesse com a régua, o compasso e o papel, ok? Agora, a grande facilidade, é que você, na geometria dinâmica, você pode manipular para poder ver as variações, esse é o grande ganho, né? Ok? Mas, fica essa, essa dica, né? Certo? Para quem quer utilizar o GeoGebra, seria interessante, liberar para você mesmo, certo? Então, por exemplo, eu fazia esse curso com os alunos, de desenho, eu liberava os botões para eles, a, na medida que fosse demonstrado, certo? aquela construção, tá? Aí, tudo bem, depois que você demonstrou, você pode, vira como uma, vira como uma coisa já aprovada, né? Não precisa você provar de novo, então, você vai clicar no botão, reta, segmenta B, quer a média 3, clica a média 3, segmenta B, tira a média 3, ok? Mas esse ato aí, não é construir, você usou o matalho, construir mesmo, é quando você bota a mão na massa, pega a regra, o compasso e faz, tá? Ok? É como o teorema, né? Mas é só para finalizar, quando você vai demonstrar um teorema, você usa vários pequenos teoremas, para demonstrar o teorema, é a mesma coisa, quando você vai fazer uma construção, certo? Você usa vários teoremas, você já aprovou, vou usar aqui a média 3, não precisa você fazer com recompasso e média 3, você pode usar o botão, porque você já sabe como é que faz, você já usa ele como teorema, está demonstrado, ok? Vai essa dica. Excelente dica, obrigada aí, viu? Pelas orientações, Delano. Sobre, mas Delano, temos uma questão adicional, qual é, Rogério? Fala, vai falar ou vai escrever? Vou falar só um pouquinho aqui, porque uma coisa que eu estava escrevendo, porque, por exemplo, nós trabalhamos com o GeoGebra, no processo de validação, através de demonstrações, está certo? Então, veja só, os dois trabalhos que eu indiquei, o primeiro trabalho, que é a dissertação de mestrado, vai falar do novo PC para o velho PC, tá? O novo PC, o que ele consiste, basicamente? O novo PC é o personal computer, ele gera problemas para a gente, tá? mas daí nós temos que, para poder resolver certos problemas no novo PC, utilizar o velho PC, que é o papel-caneta, tá? Que, muitas vezes, nós vamos nos deparar com situações que o computador sempre, ele vai ser limitado. Não se esqueçam que o computador, ele é um instrumento de medição, ele não deixa de ser um instrumento de medição, você não trabalha com números reais, você trabalha com aproximações racionais. Exato. Um computador pode ter uma aproximação racional maior que a outra, e um programa pode ter uma aproximação racional maior que a outra, mas nós não vamos fugir disso. Como, Rogério, é como o GeoGebra e o Cabrinho, um GeoGebra é vetorial, ele é vetorial, o Cabrinho não é. Então, a aproximação do GeoGebra, por racionais, é muito mais, muito melhor do que a do Cabrinho. Pois é, e o GeoGebra, como ele é feito em Java, ele tem uma limitação quanto à aproximação de números racionais. Está certo? No GeoGebra, a gente, vamos dizer assim, pode aproximar até nove ou dez casas decimais. Está certo? Uma outra coisa que também é muito importante, o que o Daniel falou, colocar no papel. Está com o papel. Está pronto. Os 15 casas decimais, a Gisele falou. Então, olha só, é muito importante a gente fazer o que o Daniel falou. Porque, por exemplo, eu posso sentar na frente do computador e fazer uma atividade na louca e vai aparecer coisas muito legais, muito engraçadas, muito interessantes. Mas, se eu não tiver um estudo, se eu não tiver casos correlatos, se eu não tiver, por exemplo, a impressão disso, eu não tenho clareza sobre a atividade que estamos fazendo. Mas a mais importante de todas, no nosso caso, é como que eu trabalho a modelagem das atividades em física. Porque o problema aqui, que é o desafio novo para mim, que é um desafio novo para a Mazé, que é um desafio novo para o Delano, que é justamente como que a gente vai trabalhar a modelagem das atividades. Porque os problemas em física são diferentes dos problemas em matemática, pela natureza do conhecimento físico. Então, a gente precisa ter uma clareza sobre a modelagem matemática. Por isso, por exemplo, que eu chamei, inclusive, o Hebert. O Hebert pesquisou no mestrado e no doutorado modelagem matemática com o modelo inicialmente e depois com matemática. Mas ele tem um conhecimento bom também sobre o cabri-biométrico e sobre o geolgebra também. Então, vamos chamar já já. Então, é isso que eu acho que é a questão mais importante. e o Afrânio percebeu hoje essa questão mais importante, mas eu acho que, vamos dizer assim, a gente tem que, vamos dizer, se animar diante dessas questões. Porque, por exemplo, existe possibilidade de fazer atividades riquíssimas, existe a possibilidade. Existe a possibilidade e a gente pode fazer. agora, nós estamos com as questões da modelagem, tá? Eu vou ter que deixar aqui um pouquinho vocês, que eu tenho que estar na outra atividade. E aí, Rogério? Rogério? Ah? Você entendeu o que eu falei? Sim, entendi. Da liberação dos botões por construções obtidas, aí você vai liberando os botões. eu entendi, eu entendi você, tá? É que eu estou, lamentavelmente, eu tenho duas atividades e uma eu me comprometi já faz dois meses, né? Ok, Rogério. Faltam dez minutos para as dezesseis horas, né? A gente quer fazer, era bom a gente fazer alguns encaminhamentos para o próximo encontro, para a nossa próxima reunião. Achei que o Delano, né, se pronunciou aqui, acho que ele poderia, não sei, trazer alguma coisa. O João Evangelista já vai trazer, né, João Neto, alguma coisa também que ele já vai apresentar. E aí, poderia ser o João Neto e o Delano. É uma sugestão aqui que eu estou dando, não sei se todos estão de acordo também. Tranquilo. Tranquilo. Você, Delano, poderia combinar alguma coisa com o João Neto para vocês apresentarem na próxima? Ah! Sobre o quê? É, porque tinha saído de entrada, tinha saído... Tinha saído de uma queda, né? Nós já estamos, nós já estamos no finalmente, né, da nossa reunião, dez minutos para as dezesseis horas. O Rogério está dando uma ideia sobre simulação no ensino de física. O que vocês acham, vocês dois? Acho que o João, você vai trazer, né, aquela reflexão do inicial que você se propôs a partir do problema do afrânio. E o Delano entra, acho que para complementar e avançar, né, nesse sentido. Acho que vocês dois podem fazer aí um bom par para a próxima reunião. É, foi muito bem. Todo de acordo. Opa! E o Daniel está aqui mesmo. Na verdade, na verdade, eu queria... A ideia da Gisele, né? O Daniel falou, né? O Gisele, você também entra aí junto? Não sei se a Gisele ainda está. A família Gisele. Eu estou... Mas é, eu tenho que ficar mais na frente, porque eu queria fazer algo, algo que envolvesse geometria analítica. Eu estou mexendo com isso porque eu queria ver alguma coisa para a física. Tipo... Tipo... aquelas equações paramétricas. Ótimo. Excelente. Então, a gente poderia deixar o Jeanette e a Gisele, então, seria. E aí você ficaria para mais adiante. Ok? Eu posso até... Eu tenho uma ideia muito... Ou seja, eu fiz aqui um planejamento de quatro cenários em geometria analítica. Eu queria fazer um comentário com o pessoal aí sobre esse planejamento desse cenário que eu vou implementar e que eu... O que é que eu faço nesse cenário? Eu simulo mais ou menos o que é que aconteceria ensinando isso, né? Sob o ponto de vista dessa FEDAT. Uma construção que envolve fazer a equação do plano. Perfeito, Delano. Ok? Aprovada aí pelo nosso coordenador. Mais na frente. Vamos fechar primeiro essa parte aí. Você faz o planejamento e diz quando é que está pronto para ser incluído aí. Então, nesse sentido, ficamos com o João Neto, né, João Neto? Para explorar mais o problema do professor Afrânio e a Gisele também. E aí, Daniel, você que pediu e está em dúvida em relação também poderia entrar aí no time, né? Daniel, que também é muito bom em GeoGebra. Tudo bem, professor. Eu vou ver as ideias aí. Eu gravei a parte que o Afrânio apresentou e vou assistir novamente com bastante cautela para ver a ideia do professor. Seria bacana se o professor Afrânio compartilhasse o arquivo dele do GeoGebra, né? Para a gente analisar para ver como é que é. Como o João mesmo sugeriu, né? Para ver a ideia da construção. Já coloquei, Daniel. Já coloquei. Já está no grupo aí, viu? Ok. Obrigado. Bom, gente. Obrigado. E a Gisele, né? Talvez a Gisele está de acordo aí. A Gisele não... Mas eu queria saber do público aí se eles entenderam a minha fala sobre a liberação dos botões do GeoGebra aos poucos. Acho que... Acho que entendi, Delano. Inclusive, naquele momento que você falou, eu fui atrás aqui de uma postila que me foi dada pelo professor Plácido de desenho geométrico. Eu tinha dito para ele na época. A gente se encontrou... Se encontrava, né? Por conta da... Eu, na época, era coordenador e ele era coordenador da matemática. E a gente conversava antes, depois da reunião. aí... Sei por que ele falou de desenho geométrico. Eu disse, olha, pessoal, rapaz, eu nunca me esqueci das aulas de desenho geométrico que eu tinha na quinta série. A pessoa vinha com um esquadro imenso, um compassozão tremendo, né? Aquela réguazão. Nem ele tinha a brincadeira de jogar a régua na cabeça da gente, sabe? Na verdade, ele botava na cabeça dele primeiro e não doía. Aí, depois, botava na cabeça da gente. Era engraçado. Aí, ele pegou e me deu uma postila de desenho geométrico, rapaz. E aí, eu comecei a resolver uns. Inclusive, eu posso até disponibilizar aqui para vocês. Aí, você falou isso, eu pensei, ah, vou pegar aquela postila do Plácido e tentar representar isso no GeoGebra. Eu, Afrani, você sabe que desenho geométrico é uma disciplina forte nos colégios militares, né? E eu ensinei no colégio militar até 2015, né? E eu tenho... Foi no Cearense, era no Marista, no caso. eu estou estudando com a Cearense. A gente viu o desenho do ginásio todo no primeiro ano científico. E no segundo ano científico era descritivo do povo com a Cearense. A licença foi retirada, né? Eu ainda fiz ainda desenho geométrico, mas não tem mais. E, Afrani, vou fechar aí com a Afrani. Afrani, eu vou ver se eu encontro, eu falei na minha fala que eu tinha um material que eu dava desenho geométrico todo no cabri, né? Certo? E era liberando esses botões aos poucos durante o curso. No final do curso os botões estavam todos liberados, era no final do curso de desenho. E eu vou ver se eu procuro, porque eu estou aqui em Portugal, não tenho acesso a muitos arquivos meus, mas eu vou ver se eu consigo encontrar esse arquivo que tem... São 65 atividades, né? De desenho geométrico, né? Muito interessante, tem a parte, por exemplo, do lugar geométrico, é riquíssimo. Por exemplo, eu tenho a curva de Agnese, aí eu falo quem é a Agnese, tem um pouco de história, quem é o autor daquela curva, qual o ano, né? Todas, sim, as construções que envolvem quem é o criador da construção, né? Ok? Como aquelas de Edeó, que a gente vê, né? Tudo feito lá, né? Como é que ele chamava? Aquelas sisóides, cardioides, né? Tudo construído com reggae e compasso, eu tenho feito esse material. Seria interessante eu encontrar esse material, certo? Porque é um bom exercício para o GeoGebra. Ótimo. Então, você compartilha. Eu tive um aluno que ele fez todos esses exercícios, um aluno da licenciatura, no final. Certo? Aí, eu vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu vou compartilhar no grupo, porque é muito interessante, tem muita riqueza. Excelente, Delano. Excelente mesmo, viu? Muito bom mesmo. Tomara que você encontre. Já estou querendo ver esse material. É legal. O professor público também socializa aí a apostila, viu? Nós queremos tudo. Queremos ficar aqui. Queremos ficar todos sabidos em relação ao GeoGebra. Bom, então, eu acho que o nosso encaminhamento, né? O negócio é que a gente tem que dormir, né? Comer também, né? Dormir na eternidade, Afrânia. Dormir é para os tragos. Então, gente, vamos lá. Próxima, próxima atividade, nosso próximo encontro, né? João Neto, Gisele e Daniel. E aí, o Delano fica para o próximo, do próximo. Quando ele tiver encontrado o material dele, estiver pronto, né, Delano? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Já estamos às 16 horas, né? Que é o nosso teto, da nossa atividade. Se não tivermos, acho que o nosso coordenador, Rogério, pode fazer a finalização. Hoje não, Delano. O meu material, ele está pronto. Eu só não estou vendo que ele está encaixando para o momento, entendeu? Ah, tudo bem. Entendi. Eu tenho que finalizar essa... Certo? Entendi. A gente precisa ir nessa introdução, né? E mais adiante para poder você entrar com seu material. Bem compreendido, tá? Valeu. Excelente. Bons encaminhamentos, né? Vamos ver a gravação, viu? A joia, Rogério. Então, gente, uma boa tarde a todos. Tchau, 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 tchau.